Dumbumon é o título de um videoclipe inédito gravado na Holanda, com participação de vários artistas cabo-verdianos de renome internacional. O projeto a ser lançado oficialmente no Dia Internacional da Criança, surge da iniciativa de uma jovem imigrante, residente naquele país europeu, cujo objetivo é ajudar, apoiar as crianças carenciadas de Cabo Verde. Danforth é natural de Montes de Garça, Ribeira Grande, e reside na Holanda desde 2014. Desde a criança sempre sonhou em fazer algo para ajudar os mais necessitados, o sonho foi amadurecendo, até que surgiu a ideia de escrever uma composição cuja mensagem fosse no sentido de apoiar as crianças carenciadas em Cabo Verde. Essa música Dumbumon, ela não é uma ideia, mas é sim um sonho. Ele é um sonho, como tinha visto pequenininho, que eu me queria trazer uma mensagem para o mundo inteiro, mas ainda nunca sabia o quê. Realmente, depois de começar a ajudar meninos de Cabo Verde, principalmente os meninos carenciados na Cabo Verde, depois eu tive essa ideia de bem fazer essa música Dumbumon. Essa música tem uma maneira de transmitir uma mensagem para toda a gente, para o modo de não estudo é igual, para o menino é igual e também para as pessoas que brincarem com a Cis saúde. Com letra e música da autoria da Gislaine Fortes, em parceria com Guilherme Páscoa, o videoclip conta com a participação de vários artistas caboverdianos, entre os quais Joy Delgado, Danilo Tavares, Jacqueline Fortes, Marisa do Rosário, Milena Tavares e Melissa Soares. Trata-se, segundo Gislaine Fortes, de um trabalho gravado em tempos difíceis, mas acredita que vai cair no agrado de todos os caboverdianos. Não saber que eu não grava essa música em momentos difíceis, em momentos de coronavírus, foi essa música já tem um bom tempo que ela está escrita e pronto. Já há quase um ano, né? Já está há quase um ano, sim. Nunca tinha lançado porque não quis fazer uma coisa direta, como é que era o meu sonho, como quis que apareces e assim que tinha que ser. Porque se não era assim, não tinha lançado. O videoclip é lançado em uma data especial, Dia Internacional da Criança, e é um presente para as crianças de Cabo Verde e do mundo inteiro. Ele é uma música especial porque é o dia das crianças, é um escudo e é cantar, está lá, porque eu queria para toda criança do mundo inteiro cantar a sua música e tomar a sua música como um presente que me dito a oferecer para eles. A verba arrecadada com a divulgação do videoclip, Tambomom, através das plataformas digitais, rádio e televisão, reverter-se-á a favor das famílias carenciadas em Cabo Verde e em outros países do mundo. Legenda Adriana Zanotto